Olá, agora vamos ver como podemos criar atalhos. Mais uma vez, visando a produtividade e o acesso rápido às ferramentas. Então vamos supor que eu queira criar atalho para o botão de Spotlight Projection. É um exemplo. Como é que eu faço? Basta eu segurar Alt e Ctrl e dar um clique em cima do botão que eu queira criar atalho. Observa no topo. Ele vai dizer ali, Alt, Ctrl e clica. Ele vai dizer, press any key combination to assign custom hotkey. Ou seja, pressione qualquer combinação no teclado para poder colocar a hotkey que você deseja. Ou pressione Ask ou próprio clique no mouse para poder cancelar a ação. Ou mesmo pressione Delete se você quiser retirar o atalho que você fez naquele local. Então vamos por partes. Eu vou chegar aqui, vou segurar Alt e Ctrl e dar um clique em Spotlight Projection. Aí agora eu vou botar Alt e P. E ele está dizendo ali, Custom Hotkey Assigned Successfully. Ou seja, colocou Alt e P. Então toda vez que eu seguro Alt e P, veja que ele ativou aqui em cima. Então Alt e P, Alt e P. Vamos supor que eu queira tirar esse Alt e P e eu desisti. Então eu seguro Alt, Ctrl e clico de novo em cima do botão. E aí eu aperto Delete. E ele deletou aquela hotkey. Veja, quando eu paro o mouse ele diz Spotlight Projection, mas ele não escreve mais o atalho do lado. Então se eu segurar Alt e P, veja que não funciona mais. Então Alt e P, Ctrl, é Alt, Ctrl, clica. E agora você pode fazer um atalho, de novo Alt e P, fiz o atalho. Se eu agora parar o mouse em cima da ferramenta, ele me dá o nome dela mais o atalho do lado. E se eu de novo for Alt e Ctrl e clicar nela e apertar Delete, eu retiro o atalho que eu coloquei nela. E se eu tentar fazer um atalho que já tenha, que eu já tenha configurado em outro lugar e eu não sei. Como Alt e G, que eu já tinha configurado. Então vamos lá, Alt e Ctrl, clico em Spotlight Projection. Aí agora eu vou fazer Alt e G. Aí ele me diz o seguinte, ó. Desculpe, mas essa hotkey já está sendo usada para outro item na sua interface. Pressione OK se você quiser que ele recoloque esse atalho. Que ele mude para o Alt e G. O Alt e G vai deixar de ser o que era para ser esse de agora, do Spotlight Projection. Ou cancele a operação para você não fazer, para você não sobrescrever o atalho. Eu vou cancelar porque eu não quero sobrescrever, porque meu Alt e G eu já usei para outra coisa. Então é mais ou menos isso. Então fácil, fácil, você faz os seus atalhos. E aí se eu pegar aqui Preferences, colocar aqui e expandir Hotkey. Eu tenho o Restore, para ele poder trazer a antiga, a hotkey antiga, caso eu tenha salvo por cima. Eu tenho como salvar o meu TXT de hotkeys. Então você faz todas as hotkeys e salva. Porque quando você reinicializar o ZBrush, você vai ter perdido as hotkeys. Então salva. E eu já tenho as minhas hotkeys salvas aqui. E se você quiser que o ZBrush já abra com as suas hotkeys, sem você ter que ficar dando load toda vez que for usar o ZBrush, você coloca Store. E aí toda vez que abrir o ZBrush, já vai estar com a sua hotkey nova. Mais uma vez, se é o seu ZBrush pessoal, você já pode deixar Store. Salva, mas já deixa como Store. E aí você pega o arquivo tanto da interface como o arquivo que você salvou da hotkey e deixa numa pastinha no seu Dropbox ou no e-mail. A qualquer canto do mundo, se você for usar o ZBrush, você abre e aí você dá um load na interface, um load nas hotkeys. Se for usar só uma vez e depois ir embora, você não precisa nem dar o Store. Só loada, porque quando alguém reinicializar e for usar a sua máquina, vai ver que voltou para o padrão. Ninguém vai reclamar de você. Então quais foram as hotkeys que eu fiz? Um era o Repeat Last, que era uma... Para você repetir a última ação. Eu já mudei isso para um outro atalho. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 como os brushes que eu mais uso para modelagem. Que coincidentemente são 10 brushes. Então como é que eu faria o hotkey de brush? A mesma coisa. Você vem aqui e pega um brush qualquer. Vamos supor que eu queira... Vou até utilizar as hotkeys que já existem. B de brush. E elas não se desfazem por causa disso. B de brush. C de clay. E eu vou pegar o Curved Tube Snap. Então, uma vez que o Curved Tube Snap está selecionado, ele está aqui, é o último da lista. Eu seguro Alt, Ctrl e clico nele. E aí, a minha próxima combinação. Se eu botar, por exemplo, Alt 4. De novo. Por algum motivo eu balancei muito o mouse e ele cancelou. Alt, Ctrl, clica. E agora, Alt 4. E ele já disse ali, que o Stam Hotkey é signed successfully. Ou seja, já colocou da forma correta. Então, se eu segurar Alt 4, veja que ele muda para Clay Tube Snap. Se eu quiser retirar, eu vou em Clay Tube Snap. Alt, Ctrl, clica. E agora aperto Delete. Sem mexer o mouse. Alt, Ctrl, clica. E larga o mouse. Porque se você ficar movendo o mouse para um lado e para o outro, ele cancela a ação. Então, eu coloquei. Um, eu coloquei Standard. Brush que eu uso demais. Dois, eu coloquei Clay Builder. Brush que vocês conhecem muito bem para poder adicionar massa no modelo com velocidade. Muito bom para quando o modelo não está com muito polígono ainda. Três, é o Clay normal. Muito bom quando o modelo já está com bastante polígono. Você quer adicionar massa de um jeito bem planificado. Como é a natureza. Não só humana, mas a natureza orgânica. Ele tem esse volume. Ele faz o volume, mas ele deixa o topo planificado. Muitas coisas são assim. Vocês vão ver nos vídeos à frente. Como é que é isso, exatamente. Quatro, eu deixei Damien Standard. Que é aquele corte que a gente já conhece. Muito usado em várias situações. Cinco, eu deixei o Move. Seis, Move Topological. Que é você mover uma topologia sem mexer na outra. Um bom exemplo disso é quando, por exemplo, eu quero mexer um pouquinho no lado inferior sem mexer o superior. Então, se eu vier aqui e pegar o Move Topological, eu vejo que eu movo o inferior sem mexer no superior. Se fosse o Move normal, ele mexeria nos dois. Porque, nesse caso, ele vai pela topologia. Apesar do lábio superior estar muito próximo do inferior, ele está próximo, mas a topologia não liga. Liga aqui no canto. O superior e o inferior estão ligados no canto, mas não no centro. Então, ele vai pelo caminho da topologia. Então, se eu vier aqui e mover, ele não pega o superior. Por quê? Porque, por mais que o superior esteja dentro do círculo vermelho, a distância, ele conta agora por aqui, vindo por essa lateral aqui para chegar aqui. Então, se eu esticar essa linha vermelha, vamos supor que eu segure nesse ponto e nesse ponto, se é um barbante, eu estico. Ele vai ficar em um determinado tamanho. Então, para que eu use o Move Topological no lábio inferior e ele ainda assim afete o lábio superior, o raio do meu brush tem que ser, na verdade, o diâmetro do meu brush tem que ser igual a essa linha aqui, porque é o caminho que ele vai fazer. Agora, ele não conta mais nessa altura aqui. No set eu tenho Pinch. Pinch que eu uso bastante, não só para refinar a modelagem, mas também na roupa para manter planificado e também na própria estruturação do modelo. Eu uso muito Pinch para blocar o modelo com velocidade. Oito, Inflate. Inflate a gente usa demais, principalmente na hora que você quer inflar bem suavemente aqui as rugas e fazer com que elas comecem a colidir mais uma com as outras. Eu vou fazer aqui um exemplo bem rápido, só para vocês terem noção do que eu estou dizendo. Se eu chegar aqui e fizer esse corte, repara que esses dois morrinhos estão distantes entre si. Se eu passar o Inflate bem fraquinho, eles começam a inchar e aumenta a colisão. A ruga fica mais apertada. A pele colide mais uma com a outra. E o Inflate também é usado para muitas outras coisas, obviamente. E outros segredos da modelagem estão aqui no 9, que é o High Polish e o Trim Dynamic. O High Polish vai planificar muito bem algumas áreas, como vocês vão estudar e vão ver que esses planos existem muito, para a gente não deixar as coisas exageradamente arredondadas. Enfim, eu vou falar demais disso durante muitas e muitas aulas. Vocês vão olhar e vão dizer assim, é mesmo, ele disse que ia falar disso demais. E eu tenho o Trim Dynamic, que é o mesmo objetivo do High Polish. A diferença, vocês vão ver bem nas aulas lá, que eu vou mostrar como é que ele vai tratar a quina com o Trim Dynamic e com o High Polish. A gente vai ver direitinho isso, eu vou mostrar uns gráficos, uns desenhos esquemáticos que eu fiz e vocês vão entender bem. Então, de novo, 1, vamos na ordem do 1 até o 0. Então está aqui, Standard, Clay Buildup, Clay. Damien Standard, Move. Move Topological, Pinch, Inflate, High Polish, Trim Dynamic. Aí eu fiz também, se eu clicar aqui em Shift Z, isso já existe, é para loadar o Spotlight que eu tinha escondido. Quem já tem um conhecimento básico do ZBrush conhece o Spotlight. Vamos supor, isso aqui foram as imagens que eu usei para fazer o Likeness dele. A expressão que eu queria dele, que é no momento em que o Michael Clark Duncan, no filme Green Mile, ele chega na frente de Tom Hanks e o Tom Hanks, não lembro direito, mas diz alguma coisa do tipo, você não vai criar nenhum problema aqui não, né, grandão, não sei o que, qual o seu nome? Aí ele diz, my name is John Koffitzer. Aí ele fala que você escreve com, é igual os cafés, mas é com um F só e tal. Então é nessa cara que ele está olhando para baixo e pronunciando o nome dele. Nesse momento o filme só tem uma imagem nessa direção e muito escuro. Então eu olhei essa imagem como referência, deixei do meu lado, mas para colocar em cima do modelo eu coloquei essa só para pegar um pouco da estrutura óssea. Então eu vou chegar aqui e vou deixar isso meio transparente. Então olha só, toda vez que você for encaixar ali para fazer Likeness, vamos supor que você vá ali e encaixe no modelo. Vou colocar aqui mais ou menos só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. E aí tem que também dar uma olhada na perspectiva da foto e checar aqui em Draw o nível de perspectiva que você colocou para ver se não tem que modificar. Enfim, vamos supor que eu tenha encontrado o ângulo certo da imagem, tá? Qualquer dúvida você aumenta a opacidade dela, vai olhando. Então vamos supor que esteja bem corretinho. Toda hora que eu mexer o modelo você vai dizer assim, caramba, perdi a vista e vai ter que ficar colocando ela de novo certinho. Aqui em Documents você tem um cara muito bom chamado Zap Link Properties. Quando eu clicar em qualquer uma dessas vistas, Front, Back, Right, Left, Top, Bottom, Custom Unicom, Constant 2, qualquer uma, ele vai gravar essa vista. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Custom One, veja que ficou laranjinha do lado. O que significa? Se eu chegar aqui, mexer, alterar alguma coisa, depois eu quero voltar para aquela posição, eu venho em Document, Custom One e ligo ali o Spotlight. Bom, o chato é ficar vindo toda hora em Custom One, Custom One. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou clicar Clear Two, que é para limpar, e vou clicar em Custom One para apagar. Eu fiz um atalho que é Alt 1. Basta você dar Alt, Ctrl, clica no Custom 1 e faz o atalho. Depois Alt, Ctrl, clica no Custom 2 e faz o atalho. Eu fiz Alt 1 e Alt 2. Então se eu apertar aqui, Alt 1 a primeira vez, ele faz. Veja que eu tinha deletado, agora ele refez. Então a primeira vez que você aperta, ele faz. Segunda vez ele já pula para lá. Então eu venho aqui, desligo isso, vou ali, faço um ajuste, um detalhe. Daqui a pouco eu vou Alt 1, ele pula para lá. E o Shift Z, Load Spotlight. Mesma coisa aqui na direita. Vamos supor que eu tenha... Ok. Ele está aqui levantando a sobrancelha nessa foto. Na minha nem tanto, então não vai casar. Eu fiz isso um pouco mais para pegar a estrutura óssea, que era mais ou menos algo assim. Tem que girar um pouquinho mais também. Enfim, vamos supor que eu tenha encontrado o ponto certo. Eu vou e aperto Alt 2. Então agora está aqui, Alt 2, ele vai para lá. Alt 1, ele vem para cá. Então veja que ele já está gravado. Se você reiniciar o ZBrush, você perdeu esses seus... Que você vai trabalhar no Likeness no dia seguinte, você perdeu isso. Então você tem que vir aqui e dar um Save Views. E aí você vai salvar lá no próprio projeto, você já salva ali. Vou chamar de View. Lá no próprio projeto você já salva isso. Porque quando você reabrir o arquivo, isso vai estar vazio. Então você vai ter que vir em Load e pegar. E a mesma coisa, o Spotlight que você já posicionou direitinho aqui, já colocou direitinho a opacidade. Então você vem em Texture, Save Spotlight. Salva no mesmo lugar. Ok? Então vamos supor que eu venha aqui e feche o Spotlight. Venha aqui também em Reiniciei o ZBrush. Então eu, deixa eu deletar aqui. Eu perdi ali as minhas vistas. Então acabei de reabrir o arquivo. Você vem em Document, Load e puxa as visualizações. Agora Alt 1 vai para lá. Alt 2 vem para cá. E eu venho em Texture, Load Spotlight e puxa o Spotlight. Então para isso eu botei Alt 1, Alt 2. Outro atalho que eu uso bastante é o Alt G. Se você observar aqui, se eu der Ctrl W com o atalho que já vem no programa, ele transforma tudo em um Polygroup só. Aqui no caso no cabelo. Se eu vier aqui em Polygroups, você tem o Group Visible, que na verdade é o Ctrl W. Tudo que está visível ele transforma em um grupo só. Isso significa que se eu vier aqui e esconder essa parte da Ctrl W, Group Visible, tudo aquilo vira um grupo. E eu tenho outro grupo ali. E eu tenho o Auto Groups. Ou seja, cada peça dessa, como é um elemento separado, ele transforma em um grupo só. O Auto Groups. Que o atalho que eu coloquei é Alt G. Porque eu uso bastante isso para reconstruir o grupo a todo momento. Então, esses são os atalhos que eu mais uso. Não tem... Se eu lembrar aqui de mais alguma coisa, eu comento durante as aulas. E é isso. Isso vai acelerar demais o seu processo. Com o tempo, você vai virando uma máquina. No início, você fica lembrando. Qual é o Move mesmo? É um 5, 6? Daqui a pouco, você não raciocina mais. Você vai... Você bate o dedo ali, já pulou para o brush que quer. Bate o dedo, já pulou e assim vai. E aí, alguns brushes que eu uso raramente, como BCX. Aí eu vou ali, que é o B de Brush, C de Clay e X de... Que é o atalho D. Então, isso a gente vai ver durante as aulas. Outros brushes e como ver os atalhos de cada um. Mas esses eu já fiz. Para mim, já funcionam. Trabalho na velocidade do caramba. Sem ter que ficar toda hora vindo aqui e procurando. Você vai ver que você vai virar uma máquina. Vai modelar muito rápido. Abraço.